Vou mostrar pra vocês agora a situação de momento. Aqui atrás de mim, a gente tem uma atividade de finalização, mas essa atividade com jogadores que vêm sendo muito pouco utilizados, jogadores voltando de lesão, como por exemplo o zagueiro Iago, que faz a parte defensiva desse treino de finalizações. O Gustavo, o Gustagol também tá por aqui. Jogadores que não estão nem na equipe titular, nem na equipe reserva, porque titulares e reservas estão lá no campo mais distante. A gente não está mostrando nesse momento. Justamente a pedida do técnico Oswaldo de Oliveira. Esse treino por aqui é chamado de treino invisível, mas é claro que não é invisível. Os jornalistas presentes podem observar, só que a gente não pode gravar em detalhes. Nesse momento, rolando treino coletivo, titulares e reservas. Falei da escalação titular que vem sendo repetida pelo professor Oswaldo de Oliveira nos últimos dias. Equipe já definida. A escalação pro jogo contra o Cruzeiro, domingo no Mineirão, será a seguinte. Walter no gol, Fagner na lateral direita, Wilson, Balbuena e Wendel, lateral esquerdo. À frente da defesa, Christian, com Camacho e Rodriguinho mais centralizados no meio campo. Romero e Marloni pelas pontas. E na frente, o homem de referência será o meia-atacante Guilherme. Esse, o time titular do Corinthians, pra buscar uma vaga na Libertadores do ano que vem. Isso, claro, se a gente não tiver nenhum tipo de problema, sendo que ainda faltam dois dias de preparação. Falta a preparação dessa sexta-feira, também no sábado. Mas se não tivermos nenhum contratempo, algum jogador machucado, será esse o time pra enfrentar o Cruzeiro.